Cidade de Cáceres, Mato Grosso Território Mato Grossense Cáceres Ninguém está preso, mas é Cáceres Mato Grosso Tem até alguém preso por aí Por que será votado o nome de Cáceres? Estamos deixando a cidade de Cáceres Vamos a Primavera do Leste Aqui para umas duas da tarde Chegaremos em Primavera do Leste BR-070 Mato Grosso Com destino a Primavera do Leste Também no Mato Grosso Passaremos também em Cuiabá E assim vamos seguindo viagem Vamo à Bahia Alô Bahia, estamos chegando Continuando Música 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 Música